A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao programa Voz Mulher, que bom que você está ligado com a gente. É, o programa está um pouco diferente, a gente não está na salinha, não é verdade? Entrevistando os nossos convidados. É que os convidados deste programa são as pregadoras, as cantoras do nosso Congresso Nacional de Mulheres, que aconteceu em Belém do Pará, agora em março passado. Março que vem, na terceira semana, o Congresso, é toda semana, eu estou aqui convidando vocês para já reservar, salvar a data, save the data, igual o pessoal fala hoje, não é verdade? No seu calendário, na sua agenda, para estar conosco com uma caravana de mulheres, enfim, participando um grande número de mulheres, como tivemos, temos tido nos últimos anos, tivemos nesse ano, de todo o Brasil, louvando e adorando a Deus. Os cultos principais acontecem no Centenário Centro de Convenções, para onde nós vamos agora louvar a Deus com muitas mulheres. Um dos hinos favoritos, quando fala mulher se juntando, o homem de Deus se juntando, para a batalha, para a guerra, o que a gente canta? É, os guerreiros, as guerreiras se preparem, deixe conosco. Os guerreiros se preparam, para a grande luta, é Jesus o capitão, que avanços levará. A milícia dos emidos marcha e poluta, certa que a vitória alcance a igreja. Eu quero... Eu quero... Eu quero... A luta se travar... O lance imprevisto... A frente me encanta... Até que eu possa... Ver na glória... Se alegrando da vitória, onde Deus vai, vitória. Mãe... Tá de pressa, não vacilhe, hoje Deus se chama Para vir esvelhecer ao lado do Senhor Entra na batalha onde faz o povo informar Que beleza contra o rio do Senhor Eu quero a igreja do Senhor O lance imprevisto Até que eu possa ter a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai ficar A peleza é tremenda Torna-se em lida Mas são poucos os soldados Para a batalha Oh, vem libertar as pobres Almas oprimidas Fiquem furiosos As que é fraca Eu quero estar com Cristo No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa ver a glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai ficar É empolgante, né? O Centenário Centro de Convenções É um marco, não apenas, eu sei, na Igreja Assembleia de Deus em Belém Mas na Igreja de todo o Brasil Muitas pessoas de todo o Brasil cooperaram, ajudaram Para construir aquele local Ele é um milagre E nós agradecemos a Deus primeiramente E você, quem sabe, que ofertou, que ajudou Está ali o resultado A sua oferta Produziu um fruto maravilhoso E até hoje aquele local É um local de culto e adoração Será? É um local de culto e adoração a Deus E nos congressos da Igreja Ele é uma benção Ele agrega ali milhares e milhares Nós tivemos 12, 11 mil mulheres A cada noite No Centenário Centro de Convenções Adorando a Deus E você pode adquirir, inclusive, os DVDs Com todas as mensagens do Congresso Hoje à noite Eu preguei na abertura Então nós vamos acompanhar a mensagem da Palavra de Deus Vocês estão acostumados de me ter aqui no estúdio Mas dessa vez Lá do Centenário Centro de Convenções Se você quiser adquirir essa mensagem E outras mensagens do Congresso Tivemos muitas pessoas muito abençoadas participando O Nixon Boneteri participou Que é um filho, um rapaz da nossa igreja As mães quiseram que um filho pregasse Então abriu dessa forma A missionária Heloísa Santana do Rio de Janeiro pregou As missionárias Ana Lúcia Câmara e Raquel Santos do Amazonas Estiveram conosco e ministraram Do Pará nós tivemos a missionária Marta Amaral Missionária Kellen Gaspar e eu Ministrando e de Curitiba Paraná A missionária Lúcia Vaz A cantora Raquel Veras de Goiás e tantas outras do Brasil afora Estiveram conosco e o nosso grande coral de mulheres Da Assembleia de Deus se apresentou Com muitos hinos de adoração a Deus Então foi uma festa linda E você pode ter isso em casa Ou compartilhar com alguém Adquirindo na aquisição dos DVDs do Congresso Entre aí no contato que está aí na sua tela Para encomendar, para pedir a sua, o seu DVD, tá certo? Vamos então agora abrir o nosso coração Para a palavra do Senhor Que foi entregue no centenário centro de convenções Na abertura do Congresso de Mulheres da Assembleia de Deus Eu queria que você reclinasse a sua cabeça Sentado mesmo como está E nós vamos Simplesmente Acalmar os nossos pensamentos agora E voltar a nossa atenção Voltar a nossa atenção Para a palavra do Senhor Para a palavra do Senhor Pai Nós precisamos de Ti Sem Ti nada somos Senhor E suplicamos agora Tire as resistências Tire as resistências Senhor As traves Os entraves Tudo aquilo que possa impedir Que a Tua palavra Encontre guarida Em nosso coração Toda distração Toda preocupação Com o que está em casa Todo barulho Todo movimento Cessa agora Nós queremos ouvir a Tua voz Eu quero Senhor Todos nós queremos ouvir A Tua voz Fala conosco Essa noite Vem curar Vem salvar Vem libertar Porque só Tu podes fazer isso E é em nome de Jesus Que nós pedimos E nós agradecemos E juntos E juntos dizemos Amém Amados Abram suas Bíblias Comigo Em 1 Samuel O capítulo 25 Nós vamos refletir um pouco Sobre uma história Uma história com H Uma história verdadeira É uma história É uma história muito bonita É uma história Narrada Com muitos detalhes Não são todas Eu gostaria de pedir Que o ambiente Ficasse bem quieto Agora Onde há pessoas Andando Auxiliares Se tenham Se tenham as pontas Como um diácono Nesse momento E uma diaconisa Meu irmão Toma a réde aí E vamos botar ordem Para que a gente tenha Bastante calma Para juntos Meditarmos na palavra Essa história Ela é narrada Com muitos detalhes E esses detalhes Tem muitos A nos ensinar É a história De Abigail Na verdade A narrativa ocupa Todo o capítulo 25 De 1 Samuel E essa narrativa Basicamente Tem três personagens Há outros Mas três Se destacam E hoje Eu gostaria Que ao Ouvirmos Essa palavra Porque eu vou ser Sincera com vocês Amados irmãos Eu orei E eu pedi Ao Senhor Senhor Que essa palavra Grude Igual um chiclete Na mente Dessa pessoa Depois Quando a mulher Estiver ali Cortando uma cebola Um tomate Em casa O homem Estiver dirigindo O carro Às vezes o trânsito Engarrafado Ou você estiver ali Tomando banho Ou fazendo a barba Irmão Ou a irmã Te leva lavando Uma roupa Passando uma camisa Dirigindo o carro Se arrumando Peiteando o cabelo Passando um pó Deitar a cabeça No travesseiro Que essa palavra Volte A sua lembrança E assim Ela cumprirá O papel Para o qual Foi proferida Para a qual Melhor dizendo Foi proferida Que é trazer Fruto Mudança Não adianta apenas Sermos ouvintes Da palavra Ah que história Bonita Não Precisamos ser Praticantes Da palavra E eu quero que As lições Que nós Vamos hoje Não são muitas Eu não vou me demorar Muito Mas que elas Sejam lembradas E que elas Nos confrontem Para que nós Possamos rever O que precisamos Que seja revisto Para que haja Mudança Em nós Porque irmãos E irmãs Só vai haver Mudança No mundo Em que nós Vivemos Quando houver Mudança Em nós Se você Não está disposto A mudar Minha linda O mundo Que você Influencia Não vai mudar A gente ora Jejua Faz campanha E Deus Está só olhando Falando Minha filha Estou pronta Igual a irmã Pregou hoje de manhã Você está pronta Raquel pregou Para receber o seu milagre Deus irmãs O poder é todo dele Mas se nós Não estivermos Dispostos a mudar Não vai haver mudança Nós não seremos Agentes de mudança Do nosso mundo Abigail Foi agente de mudança Irmãs Eu quero ser Uma Abigail Do meu tempo Agora eu quero Que você observe Bem esses três personagens E em nome De Jesus É proibido Hoje Evocar Lembrar Apontar Terceiros Essa palavra Não vai haver mudança Não vai haver mudança Dizendo Eu pareço Com ela Eu pareço Com ele Ou eu preciso Parecer Com ela Ah eu não quero Mais me parecer Com ele A história A história A história narra Que Nabal Era um homem Rico Ele era descendente De Caleb E nós Sabíamos que Caleb Era da tribo De Judá Portanto Ele era parente De Davi Nesse tempo Davi Estava sendo Perseguido Por sua vida Pelo rei Saul Que com ódio Buscava Prendê-lo Matá-lo Como um animal E ele vivia Então fugitivo Com um bando De homens Como se fosse Um bandido Pária Marginalizado O grande Rei Davi E como era Costume Naquele tempo E ainda é hoje Nas culturas Nômades Do mundo Grupos Bandos Vagueiam E parte do trabalho Deles É prestar serviços Ajudando A guardar Rebanhos E grupos Que vivem Porque irmãos Quem já foi Israel sabe Não é igual Aqui no Brasil Tudo é tão Verdinho Tudo é tão Fértil Que o homem Vai lá Compra uma propriedade Bota uma cerca Em volta E solta o gado Isso não funciona lá O gado tem que andar Porque tem pouca grama Porque tem pouca grama É muito seco Então ele fica um período Num lugar Depois ele vagueia Pra outro lugar E assim Davi Vagueava Vagava E os próprios Se a gente Se a gente ler Não vamos ler O capítulo Vamos ler Já já Alguns textos Pontuais Mas a Narrativa Da história Deixa muito Claro Que Davi Não estava Estorquindo Nabal Davi De fato Havia Se feito Amizade Com os Trabalhadores De Nabal E esses Trabalhadores Disseram Depois Que Davi E seus homens Eram como Que um muro Em redor Deles Protegendo Eles Dos caldeus Dos filisteus Dos eteus Aqueles bandos De povo Que vivia De roubar Tipo pirata E quando Chegou No período Em que Aqueles animais Seriam Tosqueados Que era Um dos Um dos Retornos Financeiros Depois Eles Venderiam Também O próprio Animal Comeriam A carne Mas um Dos retornos Financeiros Era tosquear Para tirar Lã Então Era um Momento De fartura Era um Momento De riqueza E Davi Sabia Que ia ter Uma festança E eles Estavam Com fome Então Ele foi A Nabal Mandou Uma comitiva De dez Homens A Nabal Pedir Alimento Simplesmente Isso Se nós Achamos Graça Mercê Diante De ti De vós Nos dê Alimento Irmãos É assustador O desprezo Com que Nabal Tratou Os homens De Davi E Ele poderia Ter dito Muitas Coisas Mas ele Fez Uma das Piores Coisas Leia Comigo No Verso Dez Respondeu Nabal Aos moços De Davi E disse Quem É Davi E quem É o filho De Gessé Muitos São Hoje em Dia Os servos Que fogem Do seu Senhor Irmãos O desdém A frieza A ironia Só quem já sentiu Esse tipo de ofensa Sabe o quanto dói Irmãos Era público E notório Em Israel Como é que eu vou saber disso É só olhar o que Abigail vai dizer depois Irmãos Naquela cultura A mulher sabia menos A mulher tinha acesso a menos Mas Abigail Com toda essa limitação Que a cultura e o tempo dela oferecia Sabia perfeitamente Que Davi era um príncipe de Deus Que ele guerreava as guerras do Senhor Ele era um escolhido Ele havia sido ungido Pelo profeta Samuel Todo mundo sabia disso E sabia que era por isso Que Saúl perseguia Mas quando o Nabal Viu Viu os servos de Davi 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 Nunca ouvi falar Ah você é crente agora Pois não fale mais comigo Ah você está passando O problema Ué cadê teu Deus Deus Desdém Desdém O orgulho De Davi O amor próprio Ele já estava sendo tão Escurraçado Ter alguém Ter alguém da família dele Da tribo dele Ter a coragem O assente De dizer Davi Filho de Dessé Nunca ouvi falar Deve ser um escravozinho aí Que fugiu do Senhor dele Ele sabia irmãos Quem era Davi É como hoje de manhã A Lucy pregou Quantas vezes Depois ele foi Menosprezado Novamente Mas se menospreza O ministério De alguém Ah você prega Quantas vezes Você já foi Menosprezada Como mulher Sai daqui mulher O teu lugar Na frente de um fogão Irmãs Eu tenho muito orgulho De dirigir o meu fogão Tá Pilotar E sei pilotar E gosto Mas eu glorifico A Deus E o meu marido Meu irmão Ama o que eu Faço pra ele Mas ele ama também E me encoraja De estar aqui E eu glorifico Tanto a Deus Por isso Mas muitas de nós Você já foi vítima Desse desdém Quando Davi Ouviu essa palavra O coração dele Foi atingido Não foi uma coisa pequena Porque a reação dele Diz Fala do tamanho Da dor O tamanho Da ferida Que aquela palavra Causou E ele falou Então Para os seus homens Peguem as suas espadas Tão certo Olha o que ele falou Tão certo Você pode até ler Comigo se quiser 21 Hora Disse Davi Com efeito De nada Me serviu Ter guardado Tudo Quanto Ele possui Ele Me pagou Mal Por bem Quantas vezes Você fez o que era certo E alguém Te espizinhou Alguém te maltratou Alguém te distratou Alguém te foi ingrato Alguém até te traiu E você falou Do que que adiantou Eu ter feito O que a Bíblia me manda Do que que adiantou Eu fazer O que o Senhor Pede pra eu fazer Olha aí Ele me pagou O meu bem Com mal E ele diz o seguinte Faça a Deus O que lhe aprové Os inimigos De Davi Se eu deixar Ao amanhecer Um só Do sexo Maxilino Da casa de Nabal Ele saiu Pra dizimar Nabal E sua casa Irmãs A Bíblia fala Que Nabal Era um homem Rude Era um homem Grosso Era um homem Tolo Era um bêbado Agora pensa O que seria Viver com um homem Desse Tá certo Que eu combinei Que ninguém ia lembrar De ninguém Mas quem sabe Nós tenhamos Muitas mulheres Aqui sentadas Essa noite Que são heroínas Porque os companheiros Delas São tal Qual Nabal Quem sabe Você que me assiste Na Boas Novas Tá dizendo Ué Ela tá falando Do meu marido Quantas vezes Como a Lucy Pregou de manhã Antes com certeza Era assim Depois que ela Começou a ir pra casa De Deus Era de baixo De peia De surra Quantas vezes Você já foi Espancada Por um homem Bêbado Que perdeu Noção Completamente Pois você Não está só Essa Era a história De Abigail Se ele Tratava Davi Dessa forma Como é que ele Tratava a esposa Dele Interessante Que os Servos Da casa Conheciam Nabal E conheciam Abigail Foram correndo Falar com ela Senhora Senhora O mal Está determinado Contra nós Davi está vindo Com seus exércitos E ele vai acabar E quer saber Senhora Ele tá coberto De razão A senhora Sabe É interessante A palavra Que o servo Fala Ele é filho De Belial E não há Quem possa Falar com ele Irmãos Me permitam Um parêntese Aqui Deixa eu dizer Uma coisa Que é imperativo Que a gente Entenda Nessa mensagem Porque o meu Tema hoje Amados irmãos É o avivamento Na família Nós precisamos De avivamento Na família Famílias Se desentendendo Famílias Em cabo De guerra Famílias Em queda De braço Famílias Que estão Se De gladiando Infelizmente Até mesmo Dentro da igreja Homens e mulheres Têm fiação Diferente A fiação Da mulher É uma E a fiação Do homem Se eu posso Assim dizer É outra Mulheres Quando ficam Estressadas Ansiosas Preocupadas Gostam de Ué Você não vai me ajudar Não O que que a mulher Gosta de fazer Quando ela está Estressada Ansiosa Preocupada O que que ela faz Ela gosta de falar Ela tem que contar Para alguém Ela tem que se abrir É verdade Ué É ou não é Mas detalhe Homens Quando ficam Estressados Preocupados E ansiosos Ficam quietos E está estabelecido Um certo impasse Porque as vezes A dificuldade financeira Um problema de doença Um problema no ministério Como é o caso De muitos casais Que aqui estão Aflige os dois Um reage De um jeito Outro reage Outro Só que o Nabal Ele era atacado Então o Nabal Não tinha ninguém Que pudesse Falar com ele Porque as vezes Quando o negócio Está feio mesmo Só a esposa Pode falar Mas Nabal Ninguém podia Por que que eu falei isso Irmãos Não é indireta Não É direta mesmo Nós ficamos De olhar A cada personagem E ver quais São as características Que são positivas E negativas E que nós Precisamos trabalhar Se nós Queremos ter Uma família Um lar Um relacionamento Saudável Próspero Abençoado Por que não dizer Avivado Não tinha quem Falasse com o Nabal Bêbado Ou sóbrio O servo Procurou E falou Corre Senhora Corre Dona Abigail Interessante Que a gente Vê que havia Uma festança Em preparação Nessa casa Vocês conhecem Alguma casa Que a mulher Corre para a dispensa E rapidamente Ela consegue Juntar Cadê O que que ela Juntou aqui Meu Deus Abigail tomou Com pressa Diz aqui No verso 18 Duzentos pães Dois odes de vinho Cinco ovelhas Preparadas já De uma festa Mas era tanta comida Ela que tinha preparado Que ela tirou aquilo Que Nabal Nem sentiu falta Cinco medidas De trigo tostado Cem cachos de pasta Duzentas pastas O que que ela Fez fazer Com essa comida Aiada toda Ela foi Apaziguar Davi Agora irmãs A Bíblia fala Que ela saiu Ela se cobriu E já Não andou muito não Davi já vinha Quando ela chegou Assim na subidinha Da montanha Que ela foi descer Ela já deparou Com Davi Seu exército A Bíblia diz Que imediatamente Ela desceu Do seu jumento E se ajoelhou E se prostrou Agora irmãs Quando a gente Está bolada Com o marido Da gente Todo mundo entende O que eu quero dizer Com raiva Irritada Magoada Chateada Irada O perdão Muito tempo Se foi Porque você Já foi muito Massacrada Como certamente Abigail Tinha sido Você teria dito Olha meu senhor Eu vim aqui Para tentar salvar A minha vida Eu trouxe essa comida Só pode ir lá Fazer o que Se eu quiser Com aquele Homem Mas por favor Poupe os meus filhos Poupe a minha vida Foi isso que Abigail falou? Não Ela tomou a culpa Para si Ela falou senhor Me perdoe Porque eu não Estava lá Quando seus homens Chegaram Porque se eu Estivesse lá Essa situação Não teria acontecido Ela admitiu O meu esposo É como o nome dele Significa Um tolo Mas eu estou aqui Para lhe dizer Agora irmãs Está aqui um dos segredos De Abigail A gente está olhando A gente está olhando Os personagens Para dizer O que essas pessoas Têm Que eu quero Na minha vida Ou que eu não Quero Na minha vida Ela conhecia Deus Ela conhecia A palavra De Deus Ela tinha Relacionamento Com Deus Ela tinha Informação Ela tinha Comunhão Ela tinha Ligação Porque ela falou Não faças Isso Tu és O príncipe De Deus Que luta As batalhas Do Senhor Não tenhas Por tua Conta Tirar Vidas Inocentes E ela Falou Uma das palavras Mais lindas Desse capítulo Que se encontra No verso 29 Ela disse Assim Se algum Homem se levantar Para te Perseguir Irmãs Era uma mulher Naquela sociedade Mas ela Teve Autoridade Espiritual Para proferir Uma palavra Que mudou A história De Davi Não mudou Só a história Dela Não foi só Ela que não foi Morta E Nabal Também não Porque Deus Cuidou dele Depois Mudou a vida De Davi Um grande Homem de Deus Sobre quem Repousava Um grande Plano Amada Sobre cada vida Aqui esta noite Repousa um plano Repousa um propósito Você foi lavada Remida Pelo sangue De Jesus Ele tem um plano Ele quer te usar Mas o que é Que está se levantando Contra esse plano Porque nesse momento Havia um levante Em curso Contra a vida De Davi Não era só Contra Nabal E Abigail Não O prejuízo maior Teria sido Para o próprio Davi Satanás Estava ali Na espreita Para desferir Um golpe Fatal Abra o teu olho Homem Abra o teu olho Mulher Há uma guerra Sendo travada Nós não Nós não podemos Espiritualizar Satanás Satanás Verso 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 29 Se algum homem Se levantar Para te perseguir E buscar A tua vida Então a tua vida Será atada No feixe Dos que vivem Com o Senhor O teu Deus No final Eu vou voltar Para essa linha Me aguardem Porém a vida Dos teus inimigos Este arrojará Como se atirasse Da cavidade De uma funda Que para nós É uma baladeira Que lá em São Paulo É um instilingue Como é que chama No Rio Uma atiradeira Os inimigos Deus vai tirar Atirar Para longe Como se fosse Com uma baladeira Mas Aqueles que ele ama Ele vai juntar Ele vai abraçar Ele vai acolher Ele vai proteger No feixe De Deus Essa foi a palavra Que Abigail Disse para Davi Que palavra Tremenda Se algum homem Se levantar Então a tua vida Será atada No feixe Dos que vivem Com o Senhor Teu Deus Você está querendo Estar em qual feixe Minha irmã Você está se metendo Em qual feixe Meu irmão Ela falou Davi cuidado Ela não falou Com essas palavras Mas era isso Que ela estava dizendo Agora irmãos Vamos olhar um pouquinho Para Davi Qual foi a reação De Davi Quem que essa Mulherzinha Pensa que é Foi isso Que Davi falou Porque ele estava Irado Ele tinha razão Que Nabal A desfeita De Nabal Mas não Ele falou Ela falou Você vai ser Estabelecidos Como príncipe Sobre Israel Tu e a tua Descendência Davi disse assim Bendito Senhor Deus De Israel Que hoje Que hoje Te enviou Ao meu encontro Bendita Tua prudência Bendita Sejas Tu Mesma Irmãs Eu quero já finalizar Porque eu não tenho muito tempo Mas eu quero Mas eu quero que essa palavra Grude igual um chiclete No seu coração E na sua mente Davi Eu vou perguntar Para você Ele era um tolo Ou ele era um rei Nós sabemos Que Nabal Era um tolo Aqui Davi Acabou de dizer Que Abigail Era uma mulher prudente E se você lá olhar No início do capítulo Ela era linda também Não é pecado ser linda não Mas beleza Sem prudência Minha amiga Não vale de nada Aqui ele já não falou Da beleza dela Ele falou Bendita Seja Mulher A tua prudência Agora eu quero saber De Davi Afinal Ele era um tolo Ou ele era um rei Qual foi a reação dele Irmãs Quando nós falamos Com o nosso marido Porque eu sei Que a Lares aqui É um problema A gente sabe Que onde o pecado Se instala E mulheres São maltratadas Mulheres São abusadas É muito difícil Você estabelecer Uma linha De equilíbrio Mas ela precisa Ser estabelecida Porque um pecado Não conserta Outro pecado Então se alguém Cometeu um pecado Contra você É necessário Que você traga Isso pra Deus E diga Senhor Eu não vou guardar Eu não vou me amargurar Eu vou perdoar Porque se você Tomar a vingança Na sua mão Você está trazendo Um pecado Sobre outro pecado E essa polarização Nós vivemos Nós vivemos Eu sei Numa cultura Muitas vezes Como era no tempo De Abigail Que as vezes A mulher não é Devidamente respeitada Mas isso também Não nos dá direito De puxar lá Pro outro lado Porque Deus Deus nos chamou Para constituir Lares Onde cada um De nós Ou cada uma De nós Cumpriria os papéis Que ele Estabeleceu E nenhum Desses papéis É secundário Ou desprezível São simplesmente Papéis Ao homem É dito Que ele deve Amar Que ele deve Honrar Respeitar A sua esposa É dito A mulher Que ela deve Honrar Que ela deve Se submeter Que ela deve Respeitar O seu esposo Mas a gente Vê nos lares Um verdadeiro Cabo de guerra Uma queda De braço Casais Novos Ah eu não gosto Mais de você O sangue De Jesus Tem poder Irmãos Amor Não é gostinho Amor Não é circunstância Amor verdadeiro É decisão Se você ainda Não sabia disso Eu estou te formando Agora Quando você fala Com o seu marido Você suscita Nele O tolo Ou o rei Quando você se dirige Quando vem a crise Ela vai vir A briga A irritação Um dia desse Eu estava tão bolada Com o Samuel A gente estava viajando Eu estava assim Chateada Eu não estava nem mais Só bolada Eu estava magoada Já Ah imagina Que isso irmã Rebeca Não fala isso Não pega bem Já pensou O nosso pastor Irmãos Nós somos maridos E mulheres Não existe casamento Perfeito Essa é uma das coisas É necessário E a Joyce E a Joyce estava dizendo Irmãos Eu estava brigando Com o meu marido Eu estava numa campanha De oração E de jejum E eu estava dizendo Para Deus Deus muda o meu marido Deus muda o meu marido Deus transforma esse homem Eu não aguento mais Você não está vendo A minha situação Ele está me magoando Ele está me massacrando Deus muda o meu marido E um dia Quando ela voltou Para orar Ela estava se ajoelhando Ela estava encostada Ainda o joelho no chão O Espírito Santo Foi logo dizendo Para ele Joyce Para ela Quem precisa mudar É você Ela falou Não Deus Não, não, não Você não entendeu Senhor Deixa eu contar De novo Para você O problema Quando ela Foi tirar o fôlego Para contar os defeitos Quem precisa mudar É você Irmãos Naquela hora O Espírito Santo Falou Rebeca Quem precisa mudar É você Irmãos Lembra o que eu falei No início Se você não está Disposta A mudar Você nunca será Um agente Ou uma agente De mudança Agora É uma pena Eu realmente vou ter que encerrar Mas olhe para esses Três personagens E seja sincero Consigo mesmo Não é para apontar Mais ninguém É você e Deus Porque nós precisamos Amados irmãos Deus está fazendo Algo extraordinário Nesta igreja Deus está levantando Um exército De homens e mulheres Que estão começando A tomar uma posição Nos seus próprios lares É ponto de pregação É célula É núcleo missionário É o nome que você Queira dar Mas nós estamos Dizendo assim Sai Satanás Aqui não Aqui é minha casa Aqui nós Serviremos ao Senhor Mas tem gente Contendendo com o pastor Eu não quero isso Que história é essa Agora que eu tenho que Irmã Ninguém tem que nada Mas se nós Queremos Ser agentes De mudança No nosso tempo Nós temos que estar Dispostos a mudar Sair do nosso Comodismo Sair da nossa Zoninha de conforto Da nossa Rotininha Estarmos dispostos A fazer algo Mais para Deus E ele está Chamando homens E mulheres Que estão começando A se levantar Agora irmãos Como é que nós Vamos trazer pessoas Para dentro de um lar Que está com visível Conflito Que está com visível Tensão Não Avivamento Na família E hoje Nós vamos orar Para Jesus Curar As nossas Famílias Mas para que a cura Aconteça Nós precisamos Nos submeter A Jesus Se ele disser para você Você precisa Perdoar Minha irmã Comece a perdoar Não é fácil Perdoar Eu já passei Eu e a Raquel Juntas Ana é outra Grande companheira De oração A gente já passou Por tanta coisa Junto Agora que gostoso Tem a Naná Aqui Raquelzinha A Vera Tantas amigas A Vã É uma pessoa Sempre oramos Juntas Que gostoso Já conheci a Heloísa Tem a D Conheci agora A Lucy Você toma uma decisão De perdoar E você consegue Perdoar Aleluia Deus As vezes dura Uns seis meses Alguma coisa Acontece Que mexe Com um gatilho Que desmorona Tudo E abre a ferida De novo E você fala Senhor eu acho Que eu estava Enganada Eu não sei Se eu estou Preparada Para perdoar Não Perdoar É uma decisão Que você tem Que tomar Muitas e muitas Vezes Então não Desanime Se está sendo Assim com você Porque não é Só assim com você É assim com todo mundo Você Quando o seu Esposo Fala com você Ele suscita em você A tola Ou a rainha Vocês estão entendendo O que eu estou perguntando Amados É fácil a gente pensar Com o esposo Eu falo com ele Da forma que eu estou Tratando ele Quem responde Porque Davi Irmãos Ele estava sendo tolo Ele estava Cravado Decidido No caminho Errado Mas uma mulher Entrou com graça E sabedoria E suscitou Fez o tolo Sentar E o rei Se levantar Sinceramente Irmãs Às vezes a gente Tem que orar Às vezes eu falo Pela reação Do meu marido Eu acho Eu acho que está Tudo errado Com ele Mas o Espírito Santo Tem dito para mim Rebeca Você precisa mudar O que ele está Dizendo para mim Que eu estou Suscitando O tolo É óbvio Que ele tem O papel dele Nabal Por exemplo Demonstrou ser Praticamente Um caso perdido Deus Tomou Providência Com ele Deus não vai Deixar você ser Tentado Além do que você Possa suportar Mas fica aqui Um desafio Uma lição Para todas nós Quando nosso marido Fala com a gente Um pouco mais assim É a rainha Que se levanta Ou é a tola Porque a Bíblia diz Que a mulher Sábia Engraçado O homem É o cabeça do lar Mas quem edifica É a mulher É a Bíblia que diz Diz Nenhum lugar na Bíblia Que homem edifica Diz pastor Carlos Diz não Quem edifica É a gente Que está ali No dia a dia Irmãs Nós temos Um grande Privilégio E hoje Agora É você vai cantar Raquelzinha Venha Eu quero que você Hoje vai ser No cicinho Eu não sei Deus pode derramar Um poder Ele pode fazer O que ele quer Eu não sou nada Aqui Ele que manda Eu sou Pode Pode ser no silêncio Pode ser no barulho Eu só quero Que ele trabalhe Que ele mova Que ele mova Bote a mão Bote a mão na consciência Minha irmã Bote a mão na consciência Meu irmão Olha para o seu lar E diga Deus Eu estou sendo Como Nabal Eu estou sendo Como Davi Ou eu estou sendo Como Abigail Ou eu estou sendo Um pouquinho de um E um pouquinho de outro E vamos orar Por um milagre Pela transformação Pode cantar Raquel Pode soltar e cantar Enquanto a Raquel canta Você vai fechar Para os seus olhos E eu vou pedir Para o Espírito Santo Te mostrar Onde você precisa mudar Não é onde você Vai pedir Que o seu cônjuge Seja mudado Não Não é a respeito disso É a respeito de você Se você Irmãos Qual foi o segredo De Davi É que ele admitiu Ele mudou Ele falou Graças a Deus Que Deus mandou você Mulher Eu estava indo Por esse caminho Eu vou mudar Eu vou agora Por esse Deus vai fazer isso Agora no seu coração Deixa ele fazer Deixa ele trabalhar Muda nós Senhor Na unção Do Espírito De Deus E sob a vontade Do Senhor Eu tomarei Eu tomarei Eu tomarei Eu tomarei As minhas decisões Diga para não errar Outra vez Para não errar Outra vez Já paguei Já paguei Mergulhar Mergulhar Descansar 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 No abrigo Do altíssimo Em meus braços Eu quero estar Adentrar Adentrar em teu Santuário E prostrado De adorar Os adoradores Derguem a sua mão Bem alto Ao céu Agora Diga na unção Do Espírito De Deus Na unção Do Espírito De Deus E sob a vontade Do Senhor Faça o coração Sob a vontade Do Senhor Eu tomarei As minhas decisões Eu tomarei As minhas Decidões Para não errar Para não errar Outra vez Já paguei Já paguei Um preço Muito Muito alto Por não buscar a vontade Por não buscar A vontade do Senhor Eu me rendo agora Ao teu querer Eu me rendo Agora Ao seu querer Renda-se amado E amada Pois eu sei Que nele eu posso Confiar Melhorar Nas águas Mergulhe no rio Do Espírito Esta noite Deixa o Espírito Santo Fazer o que ele tem Que fazer Na tua vida Na tua família No teu coração Para não pecar Contra ti Descansar O abrigo Do Antíssimo Em teus braços Eu quero estar Em meus braços Eu quero estar Adentrar em teu Santuário E prostrado E prostrado Prostrado Eu quero te adorar Mergulhe querido Deixa o Senhor Fazer o que ele tem Para fazer Aleluia Este é o momento Esta é a hora Chegou a tua hora Deus quer mudar Deus quer transformar Eu quero estar Senhor A adentrar Em teu Santuário E prostrado Te adorar Vocês puderam perceber Que o tema Do nosso congresso Foi avivamento Especificamente A palavra que Deus Colocou no meu coração Foi avivamento Na família Você está precisando De cura De restauração De avivamento Na sua família Nada 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 está Além de Deus Ospação difícil Era aquela de Abigail De Nabal Que besteira Que Davi teria cometido Mas Deus interveio Porque ele é um Deus De milagre Um Deus de misericórdia Um Deus Que se importa Com a família Vamos orar então Agora pela sua família Pai Nós apresentamos a ti As famílias Pai Da forma que nós Oramos lá no centenário Centro de Convenções Suplicando a ti Pelo milagre Pela intervenção Pela restauração Pela mudança Que nós precisamos Ter na nossa vida Senhor Para que possamos Ter Senhor Também o teu agir O teu mover Faz-nos Senhor Sensíveis Faz-nos obedientes A tua voz Senhor De modo que possamos Senhor Ver de forma sobrenatural Também O teu agir Senhor Tantas vezes Tu queres agir Mas nós Atrapalhamos Senhor Oh Pai Nos ajuda Ajuda esse homem Essa mulher Agir com prudência Como Abigail agiu Agir com sabedoria Senhor Ser obediente A tua palavra Ter os dons Do teu Os frutos E os dons Do teu espírito Na vida Senhor Para que possamos Viver o milagre Da restauração E do avivamento Na nossa família Salva Liberta Pai Faz isso Nós te pedimos Em nome de Jesus Hoje e sempre Amém Bem Na próxima semana Ainda o congresso Continua É uma série longa Foram muitas mensagens Eu sei que você está sendo abençoada Mande o seu recadinho Para a gente O seu pedido de oração Como sempre O canal de comunicação Continua aberto Você pode continuar Mandando os pedidos Nós vamos orando Vamos apresentando ao Senhor Cada um deles A paz do Senhor Jesus E até o próximo programa Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim